Eu tenho lá no meu rancho, na parede pendurado, Uma guampa e um berrante, lembrança do meu passado. Uma bota e um laço, e um bombacho emcoerado. Meu chapéu de aba larga, uma bruaca de carga, e um cícero enferrujado. Na derradeira viagem, guardei por recordação, A minha velha cangalha na trava do barracão. O meu cargueiro arreado, lembrança da profissão. Vou deixando com saudade, devido ao peso da idade, A minha vida de vião. Sento na porta do rancho, nas tartinhas de calor, Pensando na minha vida, o meu sol e o chorão de dor. Mas não lastimou a sorte, foi um homem de valor. O herói dos pantanais, lidando com as ruas, Morando no escorredor. Assim como a estrela da alfa, surgiu ao romper da aurora, O seu lindo espreendor, aos poucos vai indo embora. Eu também vou me acabando, esperando minha hora. Um dia um tipo de boiadeiro, que com o peso do janeiro, Pendura o seu par de esporas.